Talvez o maior problema que leva a maioria das pessoas a não atingir o que elas querem na vida é que elas têm excesso de medo, de tudo quanto é tipo de coisa. Elas têm medo de tudo. Então elas têm medo de tentar esse negócio aqui dar errado, elas têm medo de mudar para uma outra cidade dar errado, elas têm medo de começar um relacionamento com uma determinada pessoa, todo mundo vive com muito medo. Isso é um grande problema. Para a gente atingir coisas significativas da nossa vida e viver em paz e viver feliz, a gente precisa desenvolver uma certa coragem. E coragem não é a mesma coisa de falta de medo. Coragem significa eu vou fazer assim mesmo. Mesmo sentindo medo, eu vou tentar fazer as coisas de maneira segura, mas eu vou fazer assim mesmo. E uma das coisas que eu acho que a vida nômade trouxe para a gente e traz a cada dia é essa postura de ter coragem de fazer as coisas. Eu hoje me sinto muito mais corajoso do que eu era ano passado e em grande parte isso tem a ver com esses movimentos que a gente vem fazendo pelo mundo e essa vida nômade. Porque como é uma vida que frequentemente coloca a gente em posições desconfortáveis, em situações que a gente não conhece, pelo fato de sobreviver a essas situações, a gente vai ganhando mais confiança, a gente vai acreditando mais na gente. Talvez isso seja o que mais falta no mundo. As pessoas acreditarem um pouco mais em si mesmas. Elas não têm ideia do quanto elas podem atingir se elas decidirem acreditar um pouco mais nelas mesmas. E uma das coisas que eu acho lindo realmente nessa vida nômade é o quanto ela contribui para a gente acreditar mais na gente. Por essa razão que eu falei. Enfim, eu acho que esse ponto é muito importante, tá galera? Vocês precisam acreditar um pouco mais em vocês. Precisam não viver com tanto medo. E também não tentar viver o tempo todo agradando os outros. A gente precisa peitar certas coisas e estar disposto a viver com as consequências de que talvez aquilo dali não vá dar tanto certo ou de repente vai dar. Mas o fato é que ao peitar e fazer as coisas, a gente aprende algo. Quando a gente aprende algo, a gente se coloca numa posição melhor para fazer a próxima e a próxima e a próxima. E talvez esse seja o grande problema do medo, né? Medo leva a gente a não fazer. E ao não fazer, a gente não aprende nada. E a gente não se desenvolve. E a gente não cresce. E a gente vai ficando cada vez mais frágil. Talvez das maiores tragédias na vida de uma pessoa é exatamente isso. É a pessoa ir ficando cada vez mais velha, cada vez mais frágil. Frágil porque tudo dá medo a ela. Nada ela consegue fazer. E essa é exatamente a realidade da maioria absoluta das pessoas. Quanto mais velhas elas vão ficando, mais frágeis elas ficam porque elas passam a ter medo de absolutamente tudo, 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 tudo. E a gente não pode viver dessa forma. E aí Obrigado.